Música 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 BIT é desse jeito que mais é que to preferindo, mas só toma firma com os moleques Sentada ali no muro, trazendo planos insanos Pra melodia crônica sinistra igual as tretas dos romanos Os santos, irmãs, os brantos e shows Pra mim, minhas escritas já valem bem mais que um Nós somos loucos, mas não passamos o foco Estamos ligados, sempre atentos no jogo No coro, a verdade estampada Falando em verso, pra lavar os que permanecem quietos Somos loucos, mas não passamos o foco Estamos ligados, sempre atentos no jogo No coro, a verdade estampada Falando em verso, pra lavar os que permanecem quietos Somos loucos, mas não passamos o foco Estamos ligados, sempre atentos no jogo